Olha só, gente, atenção você que gosta de futebol de salão, tá? Acontece na semana do feriadão prolongado um torneio solidário em prol das crianças do bairro Santos Dumont. O Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre este torneio. E no dia 6 de outubro acontece o torneio solidário em prol aí o dia das crianças no ginásio da Lagoa Maior. Sobre esse torneio de futsal, eu vou conversar agora com o Juninho e o TL pra fazer a inscrição. Então, como eu faço? Já tá aberta as inscrições pra terceira edição do torneio do dia das crianças, que será dia 6, às 18 horas lá no Polio da Lagoa. Aqui já quero agradecer o apoio da Seja Velho, que estará apoiando o nosso evento. E é isso aí, já tá aberta as inscrições. Para participar, cada equipe deverá doar no mínimo 12 brinquedos. Os brinquedos arrecadados serão doados lá no bairro Osmar Dutra. Agora, quantas equipes já estão à expectativa pra participar desse torneio? Já temos 12 equipes confirmadas e vamos fazer com 16. Então, ainda tem um pouco de vaga. Se alguém quiser participar, pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais. Agora, Juninho, haverá premiação pra essas equipes? Sim, haverá premiação de troféu pro primeiro, segundo e terceiro e medalha. Tá certo. Então, obrigado pelas informações. Então, recapitulando, dia 6 de outubro, no Ginásio da Lagoa Maior, o torneio, a terceira edição do torneio de futebol de salão. Volto aos estúdios.